MÚSICA 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 Ele é um dos... Eita aí, tudo, eita aí Vamo pronta vergonha É por aqui a segunda régua É a por dúzia pede aí É não Que ele está com as caras Escreta mais que... Que ele está com a senhora Que ele está com as caras Cuide o cara aí Vai na vida não Vai na vida não Vai na vida lá É um dos... E o cara chega pra tudo Maurício Vai na corredeira Escava do porri Que ele está com a casa Não tem ninguém Abaixando aí, negaça, abaixando Abaixando aí, negaça, abaixando Abaixando aí, negaça, abaixando Abaixando aí, negaça, abaixando Abaixando aí, negaça, abaixando